E um carro Fiat foi destruído por um incêndio no início da tarde de ontem no bairro Vila Nova. Vamos ver. Por volta das 12 horas e 20 minutos desta terça-feira, a polícia militar e o corpo de bombeiros tiveram que comparecer aqui no cruzamento da rua Duque de Caxias com a Euridice Chagas Cruz no bairro Vila Nova. Um carro Fiat Uno de cor cinza foi estacionado na Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Euridice Chagas Cruz. Em seguida, populares que moram aqui na região e comerciantes avistaram que havia uma fumaça saindo de dentro do veículo e logo chamaram os militares do 5º GBM, que estavam em atendimento a outra ocorrência. Rapidamente, o caminhão de combate a incêndio compareceu no local, mas as chamas já haviam tomado contra do carro, que acabou destruído totalmente por conta do fogo. Até o final do dia, não havia comparecido ao local o proprietário do carro. Na manhã desta quarta-feira, uma cena chamou a atenção. Um macaco foi colocado embaixo do veículo do lado esquerdo. Não se sabe se foi o proprietário ou alguém tentando roubar as peças do carro que ficou estacionado por mais de 12 horas no local. A polícia militar tentou fazer alguma busca por placas ou algo que tentasse fazer a identificação do veículo. A polícia militar registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil, na tentativa de esclarecer se o incêndio que destruiu esse carro foi uma falha mecânica que provocou as chamas ou se foi um incêndio criminoso. E também a procedência do veículo, tentar localizar o proprietário.